E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelo Rotom e hoje a gente vai conversar sobre os vazamentos e tudo o que você precisa saber antes de começar a nova temporada, a temporada 2 de Multiversos. Sim, a gente vai conversar sobre personagens, eu já fiz um outro vídeo falando só sobre fases, mas agora eu vou dar alguns predicts, algumas previsões do que pode acontecer e personagens que irão chegar nessa temporada, principalmente embasando nos vazamentos, tá? Então eu não vou tirar do nada, então podem ficar tranquilos e antes de começar o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o gostei, me seguir nas redes sociais, links todos na descrição. E a Multiversos está concorrendo no Game of the Year, ele não tá pra ser o jogo do ano, mas sim ele tá concorrendo a duas categorias, uma é de jogo online, que sinceramente eu acho que ele não merece esse e a outra é como jogo de luta, esse eu já acho que ele merece mais, até porque como jogo de luta ele tá trabalhando muito bem, como jogo online eu acho que ele não soube trabalhar tão bem, outros jogos aí nesse ano vieram com muito mais força e conseguiram segurar o hype, mas de qualquer forma, sem mais relação, simbora pro vídeo. Vamos começar com o palpite mais óbvio de todos, a gente já conversou aqui ao longo do canal, então eu pretendo nem demorar muito nele, que é sobre o Animaniacs, que possivelmente vai estar chegando no jogo, é um personagem de Animaniacs, não é o personagem Animaniacs, mas vocês entenderam né? Agora vamos a outros que não são tão esperados assim, mas tem vazamentos do porquê que pode ser eles. O primeiro de todos é a Ravenna, e ela já tá sendo trabalhada há um certo tempo, já tem arquivos dela dentro do jogo e ela já tá com dublagem até regionalizada aqui no Brasil, você encontra facilmente os áudios dela vazados do game, eu não vou botar aqui porque tem grandes riscos da Warner Die Strike, mas a Ravenna é uma fortíssima candidata de chegar na próxima temporada, até porque a gente tem vazamento sobre a fase da torre dos titãs, e a gente ainda não tem nenhum titã aqui no jogo, então ela com a voz já vazada, ou seja, o áudio dela já veio até que pro Brasil, pra gente ter a nossa narradora fazendo a voz da personagem, então é bem possível que ela chegue, e antes que me pergunte qual versão vai ser, se vai ser uma dos quadrinhos, se vai ser do desenho Jovem Titãs, ou então do Jovem Titãs em ação, que é aquele, eu não vou dizer mais infantil, porque na verdade ele é mais cômico, ele é pra toda a família, eu não vou ficar me alongando muito, mas se você entende a proposta do desenho, ele é um desenho muito engraçado na verdade, ele foi feito pra ser engraçado e não ser levado a sério como aquele outro antigo Jovem Titãs. O visual dela que vai chegar no jogo possivelmente é um pro jogo, talvez seja baseado em alguns Titãs aí, mas eu acho que vai ser uma Ravena pro jogo mesmo, não vai ser um prontinho, sei lá, aquele da Cartoon, que ela é engraçadinha, ou talvez até tenha skins diferentes pra ela, saca? Mas uma coisa é fato, a voz aqui da Ravena é do último Titãs em ação, tá? Então é a mesma dubladora, ou pelo menos é muito semelhante. O nosso próximo personagem é o Marvin, que já tava até ser escalado pros vazamentos pra chegar nesta temporada que estamos agora. Bom, ele acabou não chegando, também tem voz dele em português, você encontra facilmente na internet, já vazou há um certo tempo, inclusive na mesma época tinha vazado do gizmo ali, o gizmo entrou e ele ainda não. A voz dele em português tá da hora pra caramba, mano, tá muito legal, eu não vejo a hora de jogar com o personagem. Se não me engano, tinha até vazado que ele seria mago, ou isso só era especulação, o que seria mais óbvio, eu acho que pra ele, né? Mas de qualquer forma, o personagem ainda não chegou no jogo e possivelmente chegue na temporada 2. Como eu falei, o progresso do personagem tá até que bem avançado, afinal, ele já está com voz em português aqui do Brasil. Outra que também já está com a sua voz em português aqui do Brasil é a Bruxa Má, Lado Mágico de Oz. Essa aqui já tá com vazamentos há muito tempo de que vai chegar no jogo, desde a primeira lista ela já aparecia. Então é bem possível que ela seja um dos personagens a entrar bem em breve, até porque tinha vazamentos que ela chegaria neste Halloween, mas no fim isso acabou não se concretizando. Eu acho que ela acaba chegando nessa temporada 2, porque, mais uma vez, como eu falei, se os personagens já estão dublados até na nossa língua, significa que o avanço deles já está bastante, então a Bruxa Má é um dos personagens que você pode esperar. O nosso próximo da lista foi vazado arquivos dentro do jogo, que vai ter alguém da franquia Goonies. Basicamente está lá o arquivo no jogo, junto com a pasta que discrimina qual personagem é de cada franquia, por exemplo, o Salsicha e a Velma são do Scooby-Doo. Então, lá tem um que é dos Goonies, a gente não sabe quem vai ser, mas possivelmente seja o Sloth. Eu não conheço muita franquia, não conheço nada na verdade, mas são arquivos que estão dentro do jogo, e de acordo com o Lickers, estão próximo do lançamento. Bom, se for seguir a ordem da temporada 1, serão 5 personagens, eu já citei os 5, mas eu acho que vocês sabem de uma coisa, a Warner, se for inteligente, não vai lançar esses personagens, porque nenhum deles é um nome de peso de verdade, e a Warner tem vários nomes de peso para lançar. E aqui vem uma coisa bem positiva para quem é fã da Warner, e principalmente do Coringa, é bem possível que ele acabe chegando na próxima temporada. É óbvio que tudo que eu falei são previsões, coisas que a gente já viu em arquivos, que possivelmente estão quase prontos para serem lançados. Mas, precisamos ficar atentos a uma coisa, a Warner não vai entregar o ouro de uma vez só, até porque se entregasse tudo agora, o jogo está bem completo, problema de servidor, problema em ranqueada, o pessoal ia baixar para jogar com o seu personagem favorito, como sei lá, o Coringa, e depois ia abandonar o jogo, então eles precisam entregar esses personagens importantes aos poucos. Eu sei que muitos vão olhar e falar, ah, Bruxa Mara, não estou nem aí. Então, esses personagens são mais para preencher elenco e não deixar o jogo ficar 100% parado, atingir um nicho, e também não entregar os melhores personagens de uma vez só. Eu gosto bastante dessa ideia deles, e eu concordo plenamente. Como eu falei, não adianta entregar tudo de uma vez só se o jogo está totalmente incompleto, nem loja o jogo tem, e o Coringa com certeza seria um personagem que ia conseguir trazer bastante gente. Olha só que interessante, o Mark Hamill, que é o cara que faz o look e também faz a voz do Coringa na versão animada lá nos Estados Unidos, já dublou o pacote inteiro do Coringa de narrador no game, então é possível que chegue o pacote de narração do Coringa, e se vai chegar de narração, eu acho que o personagem também está quase pronto. Se é que ele já não esteja pronto, afinal, é um personagem que todo mundo sabe que a comunidade do Multiversos quer bastante, então se eu fosse fazer um palpite e realmente só vão ser 5 personagens por temporada, eu tiraria ali o Sloth do Goonies e colocaria o Coringa, afinal tem que ter um personagem de peso pra poder carregar essa temporada 2. A temporada 1 a gente já teve alguns de peso bem grande, como o Adão Negro, o Po, o próprio Rick e o Mori chegaram no jogo, então esses personagens chamam bastante gente, eles precisam saber counterar em entregar um pouquinho de ouro, e um pouquinho de uma coisa um pouquinho pior, saca? Um personagem não tão conhecido e outro bastante conhecido pra poder atrair o público. Outro personagem que pode estar vindo, na verdade, vai chegar como forma de skin, que é a Doutora Quinzel, ou seja, a Arlequina, só que antes de se pintar como palhaça. Até porque a skin dela já foi vazada e tem um pacote de áudio das vozes dela vazada, tudo em português, que inclusive tá legal pra caramba, mano. Mais uma vez, eu não posso botar aqui por causa de copyright, mas se você ainda não viu, pesquise, tá? Pesquise Doutora Quinzel, ou alguma coisa do tipo, Vozes Vazadas da Arlequina, Multiversos, no próprio YouTube você já vai encontrar. E tá legal pra caramba, as vozes dela ali, é muito legal mesmo, e possivelmente eu acho que vai vir como skin no passo de batalha, eu vou chutar isso, e eu acho que ia ser bem legal se fosse isso mesmo. Outra coisa que eu acho que a gente pode esperar pra próxima temporada é o lançamento da loja do jogo, isso aqui já tá atrasando bastante, e o motivo disso, dizem que é por causa do apoio um criador que vai ter pra Multiversos. Faria total sentido, porque basicamente a loja não é tão difícil assim de fazer, talvez eles só estejam trabalhando nesse programa e tudo mais, pra ver como vai ser, como vai funcionar, e se é que vai funcionar, né? Eu acho que o hype do Multiversos acabou caindo bastantinho, e talvez eles não estejam com esse cacique inteiro pra investir no jogo, mas de qualquer forma, eu acho que apoio um criador é uma ótima forma de manter o jogo vivo. Eu sei, isso beneficia muito os criadores, mas principalmente criadores a continuarem fazendo vídeo do jogo, e assim que lançarem a loja, possivelmente vai ter vários skins pra você comprar, pacote de narração, então vai por vocês, isso é bem da hora, principalmente pra quem cria conteúdo sobre o jogo, e possivelmente a loja também chegando no game, que é algo que a gente quer, né, mano? Pelo que vazou, vai ter bundles, o que vai fazer algumas skins ali saírem mais baratas. As skins desse jogo, eles já demonstraram um acerto enorme, porque, cara, as skins de Halloween estavam fenomenais. Mas eu quero saber a opinião de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o gostei, me seguir nas redes sociais, links todos na descrição, e claro, se possível, fique atento, porque hoje, que é basicamente o último dia da temporada 1 do Multiversos, vai tá saindo na parte da noite, ali pelas 19 horas, um patch notes, e talvez eu esteja ao vivo lá na Twitch, num sitezinho roxo, procure como Dark Melocotone que eu vou tá on lá. Se sair hoje, ou vai sair na terça, algumas coisas nesse vídeo vai ficar desatualizado, normal, afinal, com certeza eu não vou acertar tudo que tá aqui, eu só tô falando as coisas impotenciais que podem enxergar. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí embaixo nos comentários, me sigam nas redes sociais, e vão lá no sitezinho roxo, beleza? Então é isso, valeu, falou, e até a próxima, fui!